A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Pia Centino, para trazer a você mais um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Salmos. Salmo de número 25. Esse Salmo é um Salmo acróstico, ou seja, ele tem 22 versos. Para cada verso representa uma letra do alfabeto hebraico. E o salmista nos fala no Salmo 25, versículo de número 4. O salmista pede algumas coisas para Deus. Faz-me saber os teus caminhos. Talvez esse seja um dos pedidos mais importantes. Saber o caminho de Deus. E ensina-me as suas veredas. E aprender nesses caminhos. Então eu quero meditar nesse Salmo. Há vários pedidos que o salmista faz para que livre dos seus inimigos. Para que Deus o guarde. Mas aqui quero mencionar dez pedidos do salmista. Primeiro, faz-me saber os teus caminhos. Como é bom conhecer os caminhos de Deus para nós. Que nesse ano, que você conheça os caminhos de Deus. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os seus planos também. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Segundo pedido. Ainda no verso 4. Ensina-me as tuas veredas. Veredas é outra palavra que era usada para caminho. Então ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo 5. Diz. Terceiro pedido. Guia-me na tua verdade. A que nós possamos andar na verdade de Deus. E o que é a verdade? Verdade é a própria palavra de Deus. Jesus diz. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é Jesus. Que nós possamos ser guiados por ele. Jesus disse. Eu sou o caminho. Olha como esse salmo tem a ver com Jesus. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Guia-me na tua verdade. Não é? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Verso 6. Aí ele diz assim. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Ah, como é bom quando Deus tem misericórdia de nós. Porque todos nós pecamos. Lamentações diz que as misericórdias de Deus são novas cada manhã. Lembra-te da tua misericórdia. Por que lembra-te da tua misericórdia? Porque, olha só, no 25, 11, ele vai pedir. Perdoa a minha iniquidade. Pois é grande. Perdoa a minha iniquidade. Pois é grande. No verso 18, ele diz. Perdoa todos os meus pecados. Então, o salmista pede. Faz-me saber os teus caminhos. Ensina-me nas tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Lembra-te da tua misericórdia. Perdoa as minhas iniquidades. No verso 11. Perdoa todos os meus pecados. No verso 18. Olha outro pedido dele. Verso 6. Olha para mim. Olha para mim. Não é? No verso 6, ele diz. Olha para mim. No verso 18, ele diz. Olha para minha aflição. E no verso 19. Olha para os meus inimigos. Olha para mim. Olha para minha aflição. Olha para os meus inimigos. Que pedido lindo o salmista traz aqui sobre Deus estar olhando para nós. Verso final do verso 17, ele diz. Tira-me dos meus apertos. Tira-me dos meus apertos. Quantos de nós, às vezes, nos encontramos em apertos? Situações difíceis e Deus pode tirar. Tira-me dos meus apertos. Verso 20. Ele diz. No verso 20. Guarda minha alma e livra-me. Livra-me. Guarda minha alma e livra-me. Que o Senhor possa guardar a nossa alma e nos livrar de todos os nossos males e temores. No verso 21, ele fala de novo. Guarde-me a sinceridade e a retidão porquanto espero em ti. E, finalmente, o décimo pedido se encontra no verso 22. Redime, ó Deus, a Israel. Ele pede pela redenção de Israel. Que coisa maravilhosa, né? Esses dez pedidos a mais. Claro que se você estudar esse salmo, ele é lindo, rico. Salmo de número 25. Mas eu quero mencionar e que você guarde esses dez pedidos. Faz-me saber os teus caminhos. Primeiro. Segundo. Ensina-me as tuas veredas. Terceiro. Guie-me na tua verdade. Quarto. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Quinto. Perdoa-me a iniquidade. Perdoa todos os meus pecados. Sexto. Olha para mim. Olha para minha aflição. Olha para os meus inimigos. Tira-me dos meus apertos. Livra-me, ó Deus. E guarde-me. Guarda minha alma. Redime, ó Israel. Ó Deus, a Israel. Que Deus te abençoe. Que esses pedidos possam penetrar no seu coração. E que sejam, de fato, o desejo do seu coração. Conhecer os caminhos de Deus. Que ele te ensine nas suas veredas. Ser guiado na verdade dele. Que a misericórdia se aplique. E que Deus te abençoe nesse dia. Amém e amém.